Ei, você que está aí? Sim, você mesmo que está aí do outro lado da tela? Sabe o que faz a cultura de um povo? Sabe? As histórias que ele conta. É isso que faz a cultura de um povo. E eu não sei se você já percebeu, mas a cultura de Ribeirão Preto está espalhada pela cidade fervendo. E é para tentar contar um pouco das histórias que estão brotando por aí, que o programa Fuligem no Ar está com suas câmeras à solta nas ruas. Música, dança, meio ambiente, esportes, culinária, manifestações populares, viagens, entrevistas, jornalismo de rua. Uh, é tanta coisa que a gente encontra por aí, que eu posso ficar o dia inteiro aqui contando para vocês os temas das nossas reportagens. Então, se você quer conhecer mais sobre nossa cidade, sobre a minha, a sua, a nossa história, sintoniza aí! Todo domingo, a uma e meia da tarde, no canal 20 da NET, tem o programa Fuligem no Ar. Fuligem no Ar. Fuligem no Ar. Fuligem no Ar.